Hoje o meu telefone tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando completou essa ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama a distância em curto E a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro querida que vou te buscar Como que busca agora Com essa pandemia agora Pode viajar né Segura Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama a distância em curto E a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro querida que vou te buscar Alô, 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 alô Boa noite gente Boa noite